E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui para gravar para vocês mais um vídeo rápido, fácil e simples, tá? No vídeo anterior eu ensinei a vocês como cadastrar a carteira digital, a carteira de trabalho digital no celular. Então, eu vou colocar o card aqui em cima para quem quiser aprender. É bem fácil e muito útil, tá, galera? E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês duas formas de tirar print da tela do desktop do Windows, tá? Por exemplo, a gente precisa, por exemplo, estar trabalhando, precisa tirar um print para mandar para o chefe aí, para o supervisor. A gente tira um print e pode mandar no WhatsApp. Então, como que a gente faz isso? Simples. No nosso teclado, nós temos uma tecla perto dos números, sabe? Onde fica aquelas setinhas que normalmente a gente usa para jogar setinhas para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Do outro lado, aí tem todos os números em cima dessas teclas de seta. Nós vamos conseguir localizar a tecla print screen, que está a PRTSCR. A gente tem a opção de só clicar nessa tela e tirar um print da tela. Só que para a gente pegar a imagem, a gente vai ter que abrir o Paint. Todo Windows tem o Paint, ele vem no computador naturalmente, que é esse Paint aqui, que vai servir para a gente passar o print para a imagem. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, vou dar um print na minha tela com a tecla print screen. Aí eu só venho aqui no Paint, venho nessa opção aqui de imagem, clico aqui selecionar e colar. Está vendo? A gente tem um print aqui da minha tela toda. Eu posso só vir aqui em arquivo, salvar, ponho o nome, né? E pronto. Nós temos aí um print da nossa tela. Viu? A print da tela inteira. E foi bem fácil. A segunda forma que eu vou ensinar aí para vocês, deixa eu só vir aqui no novo, vocês vão precisar usar o Paint da mesma forma, tá? Só que a forma de tirar o print é outra, vocês não vão clicar na tela de print screen. A gente vai clicar na teclinha de Windows, sabe? Aquela teclinha que tem o desenho do Windows. Shift, que está no canto esquerdo do teclado, que está embaixo do caps look, Shift, S. Que aí vai abrir, galera, essa abazinha aqui em cima, tá vendo? A tela fica meio borrada, né? E abre essa teclazinha. Nós temos aqui uma tecla de captura de forma livre, captura retangular. E nós temos aqui captura de janela e captura tela inteira. Então, essa captura de forma livre, a gente consegue capturar coisas específicas da tela, ó. Por exemplo, essa montanha aqui. Tá selecionado aqui. Eu vou fazer aqui o contorno, ó, dessa montanha. Ó. Aqui. Estou fazendo o contorno todo, ó. Desculpem as tremidas da minha mão, que não ficou perfeito, porque eu não sou artista. Então, pronto, ó. Vocês viram que eu selecionei toda a montanha. Agora, eu venho aqui, ó, no Paint. Mesma ferramenta, ó. Selecionar ali. Colei. Tá vendo? Eu fiz um print só da parte que eu queria da minha tela, ó. Só da montanha. Então, da mesma forma, galera. A gente vai selecionar aqui, olha. Certinho, do jeito que vocês quiserem a imagem. Se quiser redimensionar, tem a forma de seleção livre também. Aqui, ó. A gente pode fazer ali, pra gente colocar também na imagem. Então, e vai lá e salva, galera. Simples, ó. Print montanha. Aí vocês vão ter já o print só da montanha, tá? Então, isso aí é pra mostrar pra vocês que a gente tem aí duas formas de fazer o print da tela. Com a tela Print Screen e apertando Windows Shift S. E nós temos essas opções aqui também, tá? Então, basicamente, fica aí pra vocês esse tutorial hoje sobre como tirar um print da sua tela do Windows, aí no seu computador. Então, quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal, galera. Por hoje é só e eu volto pra gravar mais tutoriais pra vocês amanhã. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!